Noticiário Regional com Ruben Santos Há a reportar 17 novos casos de infecção na Madeira. Sobre as novas infecções reportadas ontem pela Direção Regional de Saúde, trata-se de 10 casos de transmissão local e os restantes 7 casos são importados. Dois da região norte, dois do Reino Unido, um da região de Lisboa e Valdotejo, um da Suíça e outro da Bielorrússia, com mais 38 casos recuperados a reportar. São agora 199 os casos ativos relativamente ao isolamento destes doentes. É de assinalar que 6 pessoas se encontram internadas no Hospital Dr. Nelly Mendonça, nenhuma das quais nos cuidados intensivos. Outras 50 pessoas recuperam em unidade hoteleira dedicada, permanecendo as restantes em alojamento próprio. Funchal com 10 novos casos, Machico com 2, Santa Cruz com 1 e Câmara de Lobos com 1. São os concelhos que registaram ontem novas infecções. Do lote de 17 novos casos reportados, um total de 14 têm estatuto de residentes na Madeira. Com este balanço, a Madeira está novamente abaixo dos 200 casos ativos. A última vez que se registrou, um número tão baixo de infecções ativas remonta ao dia 18 de julho, pelo que desde então, ao longo dos últimos 46 dias, a região contabilizava um registro superior às duas centenas de casos ativos. Entre os referidos 46 dias, a Madeira assinalou o pico de casos a 21 de agosto, a altura em que a Direção Regional de Saúde indicou a existência de 384 pessoas infetadas com o Sars-CoV-2 no arquipélago. A escola secundária Francisco Franco vai testar, entre os dias 10 e 14 de setembro, a comunidade escolar no âmbito do regresso às aulas, cujo início está agendado para o dia 16 neste estabelecimento de ensino, um dos maiores da Madeira. O vice-presidente do Conselho Executivo da escola, Cristóvão Pereira, explica que a ordem chegou da Secretaria da Educação. A decisão de testar toda a comunidade educativa é uma indicação superior da tutela. Pretende que o ano letivo na região se inicie com a testagem de toda a comunidade educativa, para garantir, no fundo, um clima de serenidade, de confiança, que é o que se espera para o início do ano e no decurso do ano letivo. Uma vez que há esta indicação da realização da testagem a todos os elementos da comunidade educativa, nós tratámos de, porque somos uma escola grande, com muita, com uma comunidade educativa, com muitas, lugares de pessoas, não é? Pronto, tentámos agilizar logo quanto antes, para conseguirmos dar cumprimento a toda esta, pronto, a esta indicação superior. Todos os alunos serão assim testados à Covid-19 no pavilhão da Francisco Franco, a que se juntam professores e funcionários. Temos calendarização já definida para professores e funcionários, no dia 10, durante a manhã. Depois, no dia 13, vamos fazer a testagem ao longo do dia aos alunos que vão frequentar a escola no décimo ano, portanto, praticamente, tudo alunos novos, alunos que ingressam pela primeira vez no ensino secundário, portanto, no décimo ano. Os alunos do décimo primeiro e décimo segundo anos farão no dia 14. A equipa que vai efetuar os testes nesse dia será reforçada, porque são, pronto, são 1.350 alunos, sensivelmente, e, portanto, nós contámos, no dia 14, ter toda a comunidade testada para depois, no dia 16, iniciarmos, com a tranquilidade que tanto se espera, mais um ano letivo. Os testes serão efetuados no pavilhão da escola, já temos a logística montada, exceto para os alunos da Educação e Informação de Adultos, portanto, os formandos do ensino noturno, esses deslocam-se à entidade que vai efetuar os testes, aqui numa parceria, como pode ficar aqui do outro lado da rua. Ao todo, mais de 2.500 pessoas serão alvo de rastreio só nesta escola. Turmas, nós temos para os cursos científico-humanísticos e cursos profissionais, temos 100 turmas, um número redondo, 100 turmas. Professoras são cerca de 260, funcionários, sensivelmente, 90, em que em números redondos, há a volta de mais de 2.500 pessoas. O processo de testagem à comunidade educativa da Francisco Franco vai ser efetuada por profissionais da Iproclinic e da Maisclinic. E por falar em testes, a Câmara Municipal da Funchal, em parceria com os Serviços Médicos de Urgência, vai passar a realizar gratuitamente no mercado dos lavradores testes rápidos de antigênio de despista à Covid-19. Os testes terão lugar no posto de testagem instalado no último piso do mercado, de segunda à sexta-feira, das 9 às 14h, mediante marcação prévia. A escolha pelo mercado dos lavradores assenta no facto deste ser um ponto de paragem obrigatório para imensos visitantes, entre locais e turistas, tornando-se assim imperial e estratégico dotar o espaço com esta oferta. O Secretário Regional da Sul de Proteção Civil, Pedro Ramos, revelou hoje que este tem sido um ano diferente e que já tivemos alguns fogos durante o período em que vigora o POSIF. Governante sublinha que, apesar das temperaturas registradas em agosto, não passamos por situações iguais aos anos anteriores. Até este momento o balanço é positivo, nós temos tido um ano diferente, já tivemos alguns fogos, como é natural, mas apesar de períodos em que tivemos altas temperaturas, como aquilo que atravessámos no mês de agosto, não foi um sinal de que, de facto, tivéssemos que passar por situações que já passámos nos anos anteriores. De qualquer forma, estamos preparados, as nossas equipas estão com os meios necessários, os fatos de proteção, tudo, e, portanto, estamos sempre em condições de detectar algo que aconteça, mesmo que seja inesperado, devido a esta vigilância constante, 24 horas por dia já há muitos anos aqui na região. O plano vai manter-se? O plano vai-se manter o ano todo, aliás, como se sabe, a partir deste ano, o helicóptero também ficará ao meio aéreo, ficará o ano todo, e naturalmente todos esses meios serão acompanhados num processo, num projeto de vigilância que o Governo Regional tem vindo a falar, e com base na experiência dos últimos três anos, desde que também temos o meio aéreo, de facto, a possibilidade de, a partir deste ano e até nos próximos anos, e para sempre, ao fim e ao cabo, o meio aéreo ficará cá de apoio a estas equipas que têm um papel fundamental no terreno, permitindo, tal como o capitão José Dias já disse, que aquilo que é pequeno se evite, e consiga evitar que se transforme em grande, no que diz respeito aos incêndios e àquelas situações que nos acontecem, que nos preocupam, e que põe em risco não só a população, mas também ao nosso património. Sobre o helicóptero, Pedro Ramos garantiu que o desempenho tem sido bom e conforme o planeado pelo Executivo. Isto foi um ano especial, foi um ano de introdução, tivemos não um, mas dois helicópteros, um entre 15 de junho e 7 de agosto, numa missão de formação e de preparar equipas e a composição da equipa para este novo helicóptero, que em vez de ser de cinco elementos, como os anteriores, passa a ser de oito elementos, precisamente porque este helicóptero tem multimissão, como é ele próprio designado, não só para o combate, mas também para o apoio, para o resgate, a montanha, para o apoio, para o transporte, equipas de facto de emergência que necessitem de chegar a locais inacessíveis, e naturalmente estamos satisfeitos com essa situação, respondo às nossas necessidades e vamos ver a evolução. Até agora, nos meses que já estamos no ativo, desde 15 de junho, nós temos já 1.700 elementos incorporados nestas equipas, durante este tempo todo, 5.000 elementos, 1.700 equipas foram feitas e que já faziam o seu trabalho durante 24 horas, num total de 5.000 elementos, cada equipa, como sabe, tem 3 elementos, as equipas de SIF, equipas de combate de ex-forçais, são sempre grupos de duas equipas, esta dos bombeiros voluntários madeirenses, duas equipas de 3 elementos cada, com o seu veículo de apoio, e nós temos ainda uma equipa de prevenção que é a Melarca, uma equipa de local de apoio ao combate. Palavras do Secretário Regional da Saúde proferidas esta manhã, em visita às equipas afetas ao plano operacional de combate aos incêndios florestais. E Miguel Albuquerque visitou esta manhã, na Marina do Funchal, o projeto técnico Solar Boat, uma iniciativa que congrega vários estudantes do Instituto Superior Técnico, entre os quais alguns madeirenses que trabalham à volta de um barco movido a energia solar. Oportunidade para o Presidente do Governo Regional relembrar que o Plano de Recuperação e Resiliência prevê investimentos na área energética, na transição digital. Miguel Albuquerque disse ainda que não gosta do termo bazuca. Isto depois de Alberto João Jardim, ainda esta semana, ter assumido a entrevista ao jornal tal e qual que a distribuição de fundos provenientes deste quadro comunitário será um forro ao vodó. Nós temos uma região que vai assegurar a produção de iletricidade para uma ilha que é muito importante com 50%, ou seja, de energia global. Agora com o projeto do Polo da Serra vamos conseguir fazê-lo. E pensamos que isto é o futuro, não é? Introduzir em todos os sectores da nossa vida a tecnologia e, sobretudo, as energias amigas do ambiente e não ocorrendo ou tentando minimizar ao máximo é a produção de energias fósseis. O Sr. Presidente falava desse apoio que está a ser já facultado a estes jovens. Esse apoio passa pelo quê? E também a bazuca provê uma série de milhares, milhões de euros, aliás. Eu não gosto dessa história da bazuca. Os fundos de apoio serão grande parte canalizados para a investigação e para a transição digital, como vocês são. E nós aqui, volto sempre a frisar, o peso do sector tecnológico já é muito importante na nossa economia. Nós vejamos em 2019 a nossa estimativa que as 27 empresas tecnológicas daqui da Madeira já realizem um volume de negócio superior a 85 milhões de euros. Temos que ainda avaliar esse impacto nestes dois anos. Eu penso que não decresceu porque teve um incremento da pandemia e neste momento a ideia será nós introduzirmos a IA, a tecnologia 5G que vai mudar a nossa vida totalmente e as tecnologias em toda a nossa vivência coletiva e também no sector empresarial. O principal objetivo da iniciativa é promover as energias renováveis, a sustentabilidade e a mobilidade elétrica e ao mesmo tempo participar em competições internacionais, nomeadamente no Mónaco e na Holanda. Albuquerque mostrou-se receptivo ao evento e diz-se disponível para receber uma competição desta natureza. Este é um grupo de jovens do Instituto Superior que inclui também Medirense, os estudantes que estão a desenvolver já há algum tempo a utilização de energias renováveis designadamente a solar e agora o hidrogênio na mobilidade e embarcações. Como vocês constaram, este pequeno protótipo pode dar entre 30 km por hora a 50 km por hora através deste parque com banais solares e a ideia é nós apoiarmos este projeto como já estamos a apoiar também com barcais privados e no próximo ano tentamos realizar aqui uma comissão internacional. Temos todas as condições para fazê-lo. Até 12 de setembro a equipa formada por 38 pessoas está na Madeira para experimentar o novo barco. Um dos objetivos é levar este conceito cada vez mais longe e num futuro próximo fazer travessias mais ousadas como por exemplo o Canal da Mancha. Hoje há Volta à Ilha com passagem pela freguesia da Camacha. O jornalista Marco Livramento falou com a população que pede a reabertura do icónico Café Relógio e pedem mais atrações para o Largo da Achada. A Camacha é uma terra boa para se ver? É, só que quer dizer isto é meio morto não se vê muitas pessoas pela rua só nos fins de semana depois da missa estão nos cafés depois vão-se todos embora e ainda se vê muitas pessoas por aqui. Falta alguma coisa para ter? Atividade na Camacha? Sim, sim, sim. Acha que estas obras aqui no Largo da Achada eram necessárias? Era, era. Havia muitas pulsas de água quando choveia e ainda se podia passar na achada. A nível de transporte a nível de recolha de lixo há alguma coisa que achas que esteja mal? Não, não, não acho que está tudo bem. Está tudo bem. Há alguma coisa que achas que faz falta aqui na Camacha? Alguma coisa ali nisto que falou alguma coisa que acho que seja necessária e que faça falta? Talvez as finanças aqui na Camacha para não ter para não ter que se deslocar a Santa Cruz ou alguma coisa que haja no Funchal que não se pode fazer aqui para não ter que sempre ir ao Funchal tratar das coisas. E se tiver que ir ao centro do Conselho a Santa Cruz é fácil ir de autocarro daqui e lá? É, é, é. Tem autocarro direto daqui para lá? Tem, tem. Não sei o que tem de bom aqui na Camacha não sei. E de mal? E de mal? E eu que estava a ver onde? Onde? O trem, veja. E é o centro da Camacha e é isto. E é o que vocês estão vendo. Acha que o centro da Camacha tem mostrado de cuidado? Não é nada. É o café relógio fechado? Pois, é esta vergonha que temos aqui e o proprietário disto aqui não chega a acordo com a Câmara e pronto e a Câmara anda a desavenças um com o outro e a cada um. Como é que acha que isto podia ser revolver-lhe? Oh, meu Deus do céu mas quem sou eu para entrar nessas coisas? Sei lá. Eu sei que não estão a desavenças. Pronto. A Câmara entende que esta fachada nunca pode ser destruída. É que está tudo aqui no chão. Veja-me lá o... Veja-me lá esta vergonha que está ali e como é que é possível fazer o... fazer, vai lá uma obra ali com esta fachada. Porquê que esta não desaparece lá para trás tem condições para desaparecer com isto e começar de novo fazer um... Ele até tem projeto para isso e tudo. Tem um projeto. O Ricardo na Obrega tem um projeto para fazer esta obra fazer a obra ali mas não é com esta fachada. Aqui já tem mais de 100 deve ter mais de uns 100 anos aquela casa que está a colar. Muito difícil. Sim, senhor é dos negócios que tem à colar. E aqui não fechou e agora nunca mais fui... E agora... está caindo os pedaços. Dá uma imagem para aqui para o centro da Fegzeira. Isto é uma vergonha, diga? Dá uma imagem para aqui para o centro da Fegzeira. Claro, dá uma imagem porque vem muitas pessoas do Funchal e de... e pronto, daí do Norte e tudo que vai. Chegam aqui perguntem que eu cá todos os dias cá vivo e elimino e eu ando aqui todos os dias e claro porque não posso trabalhar claro mas os perguntem onde é o centro da Camacha? Não houve vergonha para a gente. E o que é que acha que faz mais falta aqui na Camacha? O que é que acha que faz falta aqui? O que faz falta aqui na Camacha é que eu acho de arranjar aquilo ou adotar aquilo abaixo porque aquilo fica feio está feio para quem vê aquele que tem uma vergonha que está com o outro. Dinheiro de desperdiçado que eles estão a desperdiçar aqui isso é uma realidade sim senhor está bem? Está ficando muitas necessidades que existem como eu no meu caso e outras pessoas mais sem ser eu tem a casa desagradada como ao tempo que rebentou eu especialmente tenho eu até tenho vergonha de vai dentro da casa porque a minha casa está mesmo uma tristeza estou vindo lá como os meus cães vivem melhor do que eu mas já procurou ajuda? Já há quatro anos procurou ajuda eles vão lá à câmara eles vão lá terem fotos filhos não filmaram aqui tudo marcaram enfim vão arranjar deste ano até janeiro há quantos janeiro já passou? e não que fizeram nada e estou ali vindo e quando tenho trabalho estou vando de uma cozinha do Rio de Mundo de Mundo mas uma cozinha para quê que eu já estou a falar de uma cozinha mas não dá para não dá para se trouxe eu digo mas não posso trabalhar não posso fazer nada mas eu não estou a falar só por mim há outras casos? há muitas pessoas aqui na Camacha estou tudo embarretuado quem é que vai me salvar? não os cães e há outros casos além desses que falou há outros casos? tem senhor tem tem muitos casos aqui em cima na Camacha é uma tristeza uma tristeza mesmo isso é que eles vindo do Lopra é isso eu nunca fiz a rainhada só agora vou fazer essa coisa aí da Cheada a senhora é daqui da Camacha mesmo? de onde? aqui é os verdes estão fazendo esse para pé o peço nunca fez não nem o peço não o peço ainda pior mas acha que a cancela agora está melhor? tem feito alguma coisa? acho que os verdes ainda fazem alguma coisa e o resto das coisas como é que acha que está em está bom ou não segundo os censos de 2021 a Camacha tem 6.217 habitantes menos 16% do que em 2011 há 2.247 edifícios degradados na localidade e esta é a freguesia que tem menos hortas familiares ao todo são 38 a coligação confiança dinamizou no mirador da igreja na freguesia de São Roca a terceira sessão do ciclo de conversas Pensar Funchal o candidato Miguel Silva Gouveia enalteceu as conversas muito participadas de onde saíram uma vez mais propostas para o programa eleitoral da coligação confiança Tivemos como sempre diversos convidados e dentro das conversas que foram muito participadas e onde tivemos algumas reflexões bastante importantes e interessantes saíram por um lado na área da mobilidade a necessidade de exigir o cumprimento do serviço público de transporte coletivo de passageiros nomeadamente nas zonas periféricas da cidade de Funchal porque não pode uma cidade ficar com assimetrias crescentes numa altura como esta que vivemos Também no que diz respeito à participação cívica falámos sobre a importância dos instrumentos de participação cívica no crescimento da massa crítica da sociedade e do pensamento crítico e fica no ar a ideia e a proposta da coligação confiança de implementar um orçamento participativo setorial para atender a mais áreas no próximo mandato A iniciativa Pensar Funchal prossegue na próxima terça-feira dia 7 de setembro no Jardim da Ajuda em São Martim com os temas cultura, património e ciência e proteção civil e recursos naturais A CDU promoveu hoje uma intervenção política no espaço CDU no Funchal sobre a resolução de problemas intermunicipais que requerem uma ação conjunta e conjugada onde intervieram os candidatos da CDU à presidência das câmaras municipais de Santa Cruz Funchal e Câmara de Lobos na apresentação desta iniciativa Edgar Silva candidato à presidência da Câmara Municipal do Funchal referi que existem problemas que terão resolução coerente e eficaz quando considerados numa perspectiva intermunicipal ou interurbana Esta iniciativa da CDU junta os candidatos à Câmara Municipal de Câmara de Lobos à Câmara Municipal do Funchal e à Câmara Municipal de Santa Cruz e tem um objetivo central que é o de reafirmar que há um conjunto de problemas que são importantes para as populações mas que a sua solução em boa parte dependerá de uma coordenação de uma ação conjugada intermunicipal e interurbana problemas como os transportes os problemas da mobilidade entre as cidades os problemas do IMI que é um dos exemplos concretos que aqui serão apresentados requerem uma intervenção conjugada e articulada e por isso aqui estamos com propostas e com compromissos concretos quanto ao candidato à presidência da Câmara Municipal de Santa Cruz Dírio Ramos desenvolveu toda a fundamentação técnica sobre as alterações aos coeficientes do Código do IMI como um dos exemplos concretos que requerem uma resposta dos três municípios tem cada município deve ser criada uma comissão mista fisco Câmara Municipal para que não aconteça só se pague o que é justo e também decidimos que as nossas três candidaturas propõem uma diminuição automática mínima de 10% nos coeficientes de localização nestes três concelhos que é para poupar 10% da receita e mais e a diminuição de 30% nas zonas altas para que haja dinheiro para a reabilitação urbana Já o candidato à presidência da Câmara Municipal de Câmara de Lobos Marco Fernandes também destacou a existência de desigualdades e injustiças relacionadas com o IMI O município de Câmara de Lobos defende uma maior justiça na atribuição do IMI Nós achamos que as injustiças em relação ao IMI relativamente aos coeficientes de localização que deverão ser revistos de 3 em 3 anos por comissões de especialistas especializadas comissões intermunicipais e juntamente com finanças Esses coeficientes são essenciais para que haja justiça e que haja uma boa atribuição do IMI libertando o povo dos municípios das injustiças que são claras e que realmente nós queremos acabar com esse tipo de situações As candidaturas do CDU no Funchal Santa Cruz e Câmara de Lobos defendem globalmente a descida do IMI geral de 10% em todo o território municipal e de 30% nas zonas de recuperação urbanas ou zonas altas com a condição de reabilitar estas áreas Gabriel Neto foi ontem apresentado oficialmente pelo CDS como candidato à Câmara Municipal da Calheta perante cerca de 90 militantes e simpatizantes do partido que compareceram ao lançamento da sua candidatura no mirador do Massapês o centrista diz que está na política há vários anos mas não fez carreira na política A minha candidatura à Câmara da Calheta vem de um desafio tanto pessoal como também do partido e dos militantes do CDS da Calheta Como sabes já estou na política há vários anos mas não fiz carreira na política apenas faço a política algo que gosto para servir para estar do lado das populações do lado das freguesias do lado do povo porque tenho outra área de profissão que é a hotelaria Esta é uma candidatura que apresenta a humildade de um partido que é o CDS a humildade de um partido feito de pessoas que gostam das suas freguesias gostam do seu concelho e é com esse propósito que vamos trabalhar nos próximos quatro anos queira o povo da Calheta nos eleger e nos levar ao patamar máximo que é a governação O líder do CDS Madeira também se deslocou à Fejã da Ovelha para traçar o perfil do seu candidato à Calheta É um Fejã Ovelhense e Calhetense de Gema Trabalhador é uma pessoa dedicada próxima do seu sempre disponível para ajudar e fazer política de forma altruísta sem muitas vezes o devido reconhecimento em prol das populações que também defende É um guerreiro e é também às vezes um brigão no bom sentido da palavra porque eu sei que o Gabriel coloca e colocará sempre a Calheta em primeiro lugar e se tivermos que às vezes nos chatearmos porque estou eu no governo e eu sei o que o Gabriel pensa não terá problema nenhum porque eu sei o Gabriel o lugar onde está sei o Gabriel o lugar que defende sei que ele defenderá primeiro os calhotenses e nós estaremos aqui para ajudar e puxar para a nossa Calheta para ir para a frente O CDS não concorre em coligação com o PSD neste Conselho e Rui Barreto explicou porquê recorrendo a um Conselho que ouvia do avô Pode-se fazer um bom serviço ao povo estando no poder mas também pode-se servir bem as populações fazendo oposição o povo é que escolherá o avô dizia uma coisa a propósito dos bancos e também serve no dia das eleições nunca se coloca os ovos todos no mesmo cesto nunca se coloca o dinheiro todo no mesmo banco nem nunca se coloca os votos todos do mesmo lado colocar em vários cestos dá mais segurança se alguma coisa correr mal tenho outro pé de meia e na política quem fica com o poder absoluto normalmente se traduz em arrogância absoluta e portanto é bom que tenhamos consciência que nós precisamos de variadores com fibra como é o caso do Gabriel ou como é o caso da Ana Cristina que são pessoas firmes que são pessoas do povo que são pessoas que sabem aquilo que têm para defender e que estarão sempre ao lado das populações e é importante ter uma voz na Câmara para fiscalizar o trabalho que quem governa está a fazer e se não tiver lá nenhuma voz da oposição fazem tudo o que querem o povo não sabe absolutamente nada e normalmente isso é só para privilegiar alguns e colocar outros de parte Barreto usou ainda o exemplo de Santana município governado pelo CDS desde 2013 que serve de modelo para os outros concelhos da Madeira no desporto Cristiano Ronaldo já recebeu o certificado alusivo ao seu mais recente recorde o de melhor marcador de sempre por seleções nacionais com 111 golos apontados até o momento com a camisola da seleção nacional CR7 que já foi dispensado dos trabalhos da seleção das esquinas reagindo nas redes sociais obrigado ao Guinness World Records é sempre bom ser reconhecido como recordista mundial vou continuar a tentar colocar os números ainda mais altos escreveu o Madeirense o plantel do Nacional realizou ontem mais uma sessão de preparação para o jogo em Penafiel partida alusiva à quinta jornada da segunda liga devido à paragem dos campeonatos para os compromissos das seleções nacionais o próximo jogo dos Alvinegros está agendado para o próximo dia 11 de setembro antes do treino o médio Madeirense J passou pela sala de imprensa e antes de lançar o desafio que se irá realizar no norte do país falou sobre o nível competitivo da segunda liga vemos que cada vez está mais exigente cada vez está mais difícil a segunda liga muitas vezes até é mais em termos de equipas a lutar pelo mesmo objetivo é muito mais difícil do que a primeira sabemos que na primeira tem mais qualidade os jogadores fazem a diferença mas a segunda está muito competitiva e sabemos que temos que estar bem preparados porque qualquer jogo vai ser muito difícil e em casa e fora vai ser uma guerra o Penafiel tem boa equipa é uma equipa que também todos os anos está na luta e fala-se que está na luta mas conhecemos muitos jogadores da equipa deles eles também sabem que vai ser um jogo difícil da parte deles porque nós também temos boa equipa e queremos ir lá ganhar é o nosso objetivo mas acho que vai ser um bom jogo em que temos que estar bem preparados e com exigentes acho que podemos ir com a vitória o jogo do Nacional é fora de portas e o Marítimo faz tudo para não ter de jogar na Chopana na próxima jornada pelo que recorreu a ventiladores para salvar o relevado dos barreiros os Verde Rubros têm oito dias para colocar o tapete do estádio em condições o Clube Insular indicou à Liga entretanto a casa do rival na Chopana como alternativa para o próximo jogo do dia 12 de setembro frente ao Aroca este é terrestre um dos temas que poderá ler na edição impressa do Diário de Notícias da Madeira desta sexta-feira nota final para dar conta que a temperatura máxima pode chegar aos 29 graus Celsius esta sexta-feira na Madeira segundo a previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera espera-se um dia de céu muito nublado e há possibilidade de ocorrência de águaceres fracos mais prováveis nas terras altas durante a tarde em Porto Menis localidade onde o IPMA prevê precisamente que seja registada a temperatura mais alta do dia existe probabilidade de chuva pelas 18 horas sendo mais provável às 21 horas também em São Vicente e na Punta do Pargo poderá haver registro de águaceiros apesar da previsão de chuva Costa Norte e Costa Sul da Madeira tal como o Porto Santo continuam sob aviso amarelo devido ao tempo quente até às 21 horas de amanhã o IPMA lançou alerta com base na persistência de valores elevados da temperatura máxima Toda a informação em www.denoticias.pt